Cultivo torpe, cultivo banal e infelizmente uma senhora viu a óbito por esse rapaz. Tem relatos que ele é usuário de droga, só que também não podemos confirmar isso. E infelizmente perdemos essa senhora, esse crime bárbaro. Agora a agilidade do seu companheiro aqui, o soldado R. Campos, foi fundamental para... Sim, fundamental para acompanharmos, conseguimos colar no carro e fazer a abordagem. Em menos de 24 horas a resposta é dada pela Polícia Militar de Codó sempre empenhando na luta contra a criminalidade. E a arma do crime lá foi isso? Não, infelizmente a arma não foi encontrada, ele dispersou a arma, no caso a faca, a arma branca. A gente vê que o trabalho de você foi essencial, chegando em Tologal, o Sambuco compareceu. E tinha um agente, os populares avisaram que lá tinha uma rixa entre os dois, a senhora. Não, não, ele almoçava, jantava na casa da vítima, inclusive, era conhecido do pessoal, sabe, foi aquela coisa que ninguém entendeu. Ele tem essa coisa de usar a droga dele, segundo relatos do pessoal lá, mas não mexia com ninguém. O acusado que é o Rosaniel de Santos, ele não mora realmente no mesmo povoado, ele mora distante, há quase um quilômetro, mas é muito perto da zona rural. Sim, sim, sim. E aí ele tem essa convivência com o pessoal de lá. Sim, vai, é um trajeto curto, ele foi inclusive a pé, ele saiu de casa, né, logo cedo com a faca, e saiu a pé até a casa da vítima, adentrou e fez o que fez. E esse motorista que deu, que estava prestando fuga aí para ele, falou o que? Ele relatou que conhece os familiares, né, e os pais do acusado, do homicida, falou que ele ia se apresentar na delegacia e pediu esse apoio, já que ele tinha carro. Isso que ele relatou para a guarnição.